Quer ver como é que eu faço pra colocar o portão na caixa ou a caixa no portão? Engaça aí nessa rotina aí, o cabo passou pro outro lado, peguei o cabo, virei pro lado de cá ó Às vezes você tá filmando que fica meio nervoso né, brincadeira né galera Aí pus o cabo pra cá, aí eu peguei né, eu joguei ele ali por dentro da rodanha pra ele não cair né Aí ali tem o ferrinho que eu soldei né, na lateral, pra dar diferença ali de 4mm Aí eu tirei a medida ali e deixei 6cm, porque eu vou usar um travessão de 4mm, 2mm é fogo, correto? Deu um pontinho de solto ali, nessa parte de baixo eu não vou dar como vai ficar pra cima e não vai soltar né Eu vou tirar só no momento lá, aqui eu dou um ponto por cima, outro ponto por baixo né Aí pra soldar por baixo com uma amiga é ruim que ela fica picocando por causa do cabo, sei lá Não sei explicar muito o técnico né, só a parte mecânica mesmo Aí eu soco o cabo ali pra dentro né, pus o cabo pra dentro, vou soltando, soltando lá pra dentro Às vezes engancha, dou uma entortadinha nele, aí faço ele entrar com a curvinha né, com a altura Pus o cabo pra dentro, beleza Aí né, aí eu vou cortar o travessão sobre medida, tá vendo ó Tá na medidinha, aí eu usei o pedacinho do guia pra cortar retinho pra não ficar aquela brechinha lá de cima ali Eu vou encaixar aí dentro do guia né, peguei a lixadeira, não faço isso né, eu tenho uma certa prática, mas refiriou Tem a proteção, é... aí cortei ali, tirei a vinha né, porque tem muita coisa sobre isso né, mas a gente já lhe usa mesmo Aí virei o outro lado né, aí eu já vou pegar aqui também o outro lado, coloquei o mesmo sistema aqui Pra ficar uniforme né, igualzinho Aí, tipo que eu tava sozinho, coloquei o celular de lá, dá pra filmar e ficou ruim, deu um pouco de corte aí né Mas eu tô tirando a vinha lá do meu jeito né Aí eu só peço que você corta, peço que tem um lugar legal pra tá filmando né, mas quando não tem, vamos que... Aí eu cortei ali ó, aí eu vou encaixar aí ó É rapidinho, eu coloco o cortão na caixa Aí eu mesmo fabrico a caixa, só monto né, porque quem fabrica é a máquina Aí ó, com a caixa ali já vai estar uns dois centímetros de folga, tá vendo ó Agora, vocês querem ver como é que eu faço o braço? Eu vou explicar no próximo vídeo Aí eu tava soldando a caixa, apareceu aqui ó Aí chegou o boliviano aí ó, e o paraguai passou desse ferro pudro aí Que eu tô fazendo acabamento lá Já vem as quatro vezes, soldar um só da outra, é mais de boca Dois centímetros de folga Aí tá vendo como é que eu coloco ali ó Primeiramente eu vou colocar os batedor lá embaixo né, os batedor, os porta cadeados Já deixa tudo certinho